Tão mal como quando estás presente. Relaxa, professor. Vai tranquilo, sim? Eu fico aqui à tua espera. Eu sei que às vezes eu sou um pouco duro contigo, mas é só porque és muito importante para mim. Posso confiar em ti? Deves. Não tens outro remédio. Vá, vai lá brincar aos cerebrozinhos, que eu sei tomar muito bem conta de mim. E assim também vou ter com os meus irmãos. Manda um beijinho ao teu pai. Boas, professor. Que maneira de falar? É a minha. Eu tenho mesmo de ir embora. Agora já estou um bocadinho em cima da hora. Demoraste um bocado, para quem disse que vinha logo para casa. Tive uma consulta demorada, mas eu disse que ia ter uma consulta. Demorada. Agora tu estás a sair mais cedo do que habitual. Sim, eu combinei um jantar com as minhas amigas. Não sabia se a tua consulta ia ser demorada ou... Demoradíssima. Então? Desmarca. E acaba com a birra. Pois, o que é que eu posso fazer? Sou mimada, sou birrenta, sou... Imatura. E não posso deixar as minhas amigas penduradas. Vai. E onde é que vão jantar? Queres vir? Quer dizer, se calhar... É melhor não. Vamos ter aquelas conversas parvas, como nós. Acho que te ias aborrecer. São coisas desinteressantes para uma pessoa... Tão interessante como tu. Ok. Então, nesse caso, eu passo. Calculei. Para não te esqueceres de mim. Complicado. Até já. Até já. Bom dia. Faltaste? Não disseste nada? Queria-te fazer uma surpresa, mas quando cheguei... Estavas a tomar banho e eu não te quis incomodar. Eu sei que o duxo é um momento muito relaxante. Comemos? Por acaso, não tenho muita fome. Que pena. Então senta-te, faz companhia. Chegaste tarde? Cheguei à coisa de meia hora. Depois fui tomar banho e ainda nem sequer fui à cama. Eu acho que tu trabalhas demasiado. Com aquilo que eles te pagam, não se justificam. Como tu não estavas, acabei por trabalhar mais duas horas. Tiveste... Mas está tudo bem. Porquê que estás a insistir tanto? Eu não gosto de ser contrariado. Mas tudo bem. Fazemos assim. Vamos lá para dentro, para o quarto. Por acaso, eu ia sair agora. Agora não. Está bem? Vá lá, vem. Eu estive fora. Queres estar com a minha mulher? Eu percebo. Mas depois. Pode ser, agora não. Vá lá. O que é que eu preciso fazer para te convencer? Que eu tenho saudades tuas, que eu preciso de ti. Eu sei. O que é que tu queres. Porquê que se passa? Porquê que estás a insistir tanto? Porquê que estás a dizer essas coisas? É porque é que estás a fingir que não te apetece. Quando eu sei que te apetece, apetece-te sempre. Apetece-te a toda hora. E eu sei o que te apetece. Porque eu o conheço. Rodrigo. Rodrigo, vai. Eu sei. Não é o que tu gostas. Eu acho que tu estás um pouco confusa. Mas isto vai acabar agora.